Meus queridos, tô louco, eu tô passando mal aqui. Acabei de ver o Norman e a Melissa, o Daryl e a Carol, eles estão aqui. É, hoje é dia de vlog e não estamos dentro de um carro, estamos numa rua. Sim, acho que vocês já devem ter identificado a cidade, né? Pois é, meu querido, estamos em Senóia, isso mesmo. Eu tô aqui na rua já, nem comecei a gravar chegando, porque todos os meus vídeos abrem assim. Mas hoje, hoje é dia, meu querido, hoje é dia de gravações. Aqueles vídeos que vocês mais gostam de ver aqui no canal e os vídeos que eu mais gosto de gravar. Porque até pra mim que produz esse conteúdo é muito emocionante, enfim. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo, chama da gente, faz agora tudo bom com você que tá assistindo. Então tô muito bem, espero que você também esteja, né? Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje tô de volta pra trazer pra vocês, sim, mais um vídeo de gravações da Walking Dead, sim. Tamo de volta em Senóia, porque as gravações são lá naqueles prédinhos. Aqueles mesmos prédinhos que eu vi gravando naqueles dias, que eu encontrei o ator do Negan e tudo mais. Então, quem será que a gente vai encontrar? Meu querido, hoje tem muitíssimas chances. Olha o que é que temos ali, senão já são duas vãzinhas que passaram por mim. Vãs pretas, sim, aquelas típicas das gravações da Walking Dead. Pois é, foram pra aquele rumo ali. Mas de qualquer forma, né, produzindo conteúdo e tentando pegar o máximo de informação pra vocês, eu cheguei bem cedo pra poder ver o que que acontece. Produção, aparentemente, tá começando a chegar agora. Mas a polícia já fechou muita coisa, eu vou mostrar pra vocês. Olha, tamo aqui nos prédinhos, ó, foi nessa porta que eu vi o Jeffrey saindo aquele dia. Não sei se eles vão usar esse apartamento aqui hoje, mas eu já descobri onde eles vão usar hoje. Primeiramente, tá tudo fechado aqui, as vagas, os estacionamentos, então, enfim. Outra vãzinha preta vindo ali na frente, ó. Toda hora, vã preta pra do outro lado. Olha aqui, eu tô aqui naquele mesmo meio, o pessoal da produção tá bem na direitinha ali. E olha o apartamento ali em cima, ó. O mesmo local onde a gente viu a cena da Carol. Eles vão gravar ali, tem uns refletores e tal. Tem pouca coisa. Pouca coisa ainda, eles tão preparando e tudo mais, então a gente vai ficar aqui na cautela. Produção tá ali na direitinha, tô tomando cuidado pra gravar e tal. Mua parte ali já me conhece, então já sabe que eu vou estar no entorno. Eu não sei se eles vão tomar alguma medida pra evitar de eu ver alguma coisa, mas... Geralmente não, porque logo vão chegar mais fãs aqui, eu tenho certeza. Muita gente já viu que vai ter gravação hoje. Inclusive, muitos de vocês devem estar se perguntando por que eu tô aqui sozinho. Que é da Letícia, que é da Renata, que sempre tá comigo. Hoje elas não puderam vir, tá só eu. Mas tá vindo uma pessoa pra me acompanhar aí logo, logo. Pode ficar de boa. É, até aí tava tudo tranquilo, só que de repente, em questão de 30 minutos, chegou um comboio gigantesco da produção. Logo já tava tomada a cidade ali de produção. Muita gente. E de repente eu consegui fazer o primeiro e assustador avistamento. Meus queridos, atualizações. Tô louco, eu tô passando mal aqui. Acabei de ver o Norman e a Melissa, o Daryl e a Carol. Eles estão aqui, eles estão aqui, meus queridos. Eles estavam na minha frente ali, eu tô tentando arrumar oportunidade pra poder chegar neles. Filho, muito rápido, muito louco. Eles estão ensaiando a cena, eu tô vendo ali onde vai ser. É tipo ali, ó. Eles estavam bem ali, eles estão bem ali pra esquerda, no rumo daqueles caras ali. Eu tô até tremendo. Olha, gente, eles estão bem ali, ó. Bem naquele rumo, o Norman e a Melissa. Eles estão bem pra lá. Não sei se eu vou conseguir ver eles, mas eles estão bem pra lá. Filho, vai ser a primeira vez que eu vou ver o Norman na minha frente. É a primeira vez que eu vejo ele. E vamos ver se a gente consegue tirar uma foto igual aquele dia com o Jeffrey, porque eu preciso. Eu sei que a Carol, a atriz, geralmente não faz isso, então... Mas vamos tentar, vamos tentar. É, nesse momento eu consegui pegar aqui pra vocês o primeiro avistamento da Carol. Você pode ver a atriz lá no fundo, preparando a Melissa. O Norman também tava um pouquinho ali mais pro canto. Eles estavam preparando mesmo pra cena. Acabei de descobrir aqui, aparentemente eles vão gravar uma cena nesse exato local que eu mostrei pra você, nesse bequinho aqui. Vai ser Daryl e Carol ali, porque eu vi os dois passando lendo o roteiro, entendeu? Eu tentei mostrar a Carol pra vocês, mas eu não consegui, mas provavelmente a cena a gente vai conseguir pegar. Vamos lá. Olha lá, nesse bequinho aqui do lado, eles estão preparando as coisas. Os atores estão bem lá no fundo. A cena vai ser de lá e a cena vai pegar essa parte aqui onde eu tô. Então tudo isso aqui vai aparecer de fundo na cena do Daryl e da Carol, aparentemente. Vamos ver o que que é. Quero ver se eu consigo assistir essa cena e filmar pra vocês. Olha lá, gente, o Normanzão. O Normanzão tá lá no fundo. Sim, olha lá, meu querido. Ele tá ali preparando pra poder vir fazer a cena. Eu não sei se eles vão permitir alguma coisa. Muito provavelmente isso aqui vai aparecer de fundo, ó, de Commonwealth. Eles estão tampando as coisas aqui. E a mulher já avisou, né, então a gente não vai poder ficar aqui nessa parte. Porque senão a gente aparece na cena, né, não tem nem como. Olha, gente, o pessoal que é extra, que é figurante, provavelmente, que vai estar na cena, ó. Eles estão com umas bandeirinhas, alguma coisa assim. Olha, eles estão todos passando ali, caracterizados. É ali que eles vão estar filmando a cena e a gente vai ficar aqui no limite, tentando ver alguma coisa, meu querido. Olha ali, meu querido, eles estão preparando as coisas. O máximo que eles permitiram a gente ficar foi desse lado de cá, ó, onde tem produção. Olha o Christopher ali, ó, nosso amigão de Orlando, a Paige, que é nossa amiga daqui. Todo mundo aqui, ó, os extras estão ali preparando. Eles estão de máscara ainda, estavam ensaiando. Um Elf, né, envolvendo um evento que vai acontecer lá e tudo mais. Que eu já tô dando um spoiler pra vocês, que eu já sei a informação confirmada. Agora, eu tô tentando encontrar um melhor ângulo aqui pra poder pegar uma cena da melhor forma possível, sabe? Pra poder ver alguma coisa. Que ali, por exemplo, ó, onde aquele cara tá, seria o melhor lugar pra poder ver lá. Só que eles não tão deixando ficar lá. Ainda mais quando tem muitos fãs igual tem aqui, começa a aparecer mais gente. Aí fica muita gente aglomerada, eles começam a pedir, não, move, vocês não podem ficar aqui. É, nesse momento eu tentei dar umas voltas pra poder tentar observar de outros ângulos. Só que a produção tava bem chata nesse dia. Mas foi aí que apareceu Daryl e Carol com suas próprias roupas, né, os atores. Pra poderem começar a gravar a cena. Dá uma olhada nisso aí. Ó, o Norman e a Melissa tão ali, ó. Ó, os dois lá. Ó, o Normanzão lá, ó. Ó, o Normanzão colocando o cigarro lá. Ele tá com a jaquetona do Daryl normal. Tá vendo o Daryl? Não perde suas características mesmo em Commonwealth, meu querido. Ó, rolling. Vai começar a cena. Norman e Melissa tá ali, Daryl e Carol. Tem que fazer silêncio agora. A câmera aparentemente tá na esquerda, pegando esse lado de cá. E eles vão aparecer de frente à câmera ali. O Daryl vai olhar pra mim e vai falar assim, esse cara é de novo, gravando a cena de novo, safado. Começou a cena, ó. Começou Daryl e Carol andando, a mulher junta ali com eles. Aí eles viram a esquina, elas passando lá. Passaram. Os figurantes vão atrás. E é isso. Aí vai vir um outro figurante lá, ó. Aquela figurantezinha ali, de blusa xadrez. Só passando pra aparecer de fundo na cena. Filho, que loucura. Ele paga ali a mochilinha, não sei o que. Ó, o outro figurante vai andar agora. Cortou, 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 cortou. Filho, mais uma cena pra cota, meu querido. Mais uma cena. Fala a experiência aí. A cena completa sendo gravada. Lá vinhas de novo, ó. Vão refazer a cena, provavelmente, né. O Normãozão podia vir aqui, né, falar com nós. Ia ser tão bom. Filho, você tem noção tanto quanto perto da cena eu tô? Tipo, a cena tá acontecendo ali na esquerda, nós tamo aqui. Ó lá, Carol Zona ali, tranquilo, ó. Tá ali. Tipo, eu vou acompanhando todos os movimentos pra vocês verem até como é que tá a roupa dos personagens. Lembrando pra vocês que isso aparentemente é episódio 18, sim. Posso quase confirmar isso. Ela tá repassando provavelmente o que que ela vai falar, não sei o que que tá acontecendo. Ela tá andando pra lá e pra cá. Ó, vai começar, hein. Começou, 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 começou. Andando ali, aí eles vão vir pra esquerdinha ali, passam olhando o movimento. É que os figurantes vão andar, eles tão esperando o aviso pra poder ir, velho, um. Aí agora esse figurante de cá, eu acho que ele vai andar, esse de chapéu. Engraçado que o pessoal da produção fica ali de máscara no meio, né. E lá vai o último cara, o cara de terninho, tranquilidade. Passando ali com quem, né. Cortou bem na hora que o cara passa, coitado, quase não aparece. Olha, veio um cara da produção ali falar com o Norman, foi explicar algumas coisas. É tipo, dar uma orientada, né. Aí nesse meio termo, liberar os carros passar aqui, então tá bem tranquilo. Ó, eu consegui um angulozinho melhor, dá pra você ver a Melissa e o Norman conversando ali de boa. Estão ali preparando pro negócio, né. Tranquilidade. Vamos aqui desse ângulo aqui agora um pouquinho mais pertinho, vamos ver a cena. Olha o Darylzão ali, vai entrar nessa. A Carol, aparentemente, dá pra ver que ela gosta muito de olhar pras flores, né. Tudo que eu tô vendo aqui, ela olhando muito pras flores. Três da Carol. O Darylzão com sua tatuagem na mão ali. Rapaz que vai ganhar uma estrela na calçada da fama ano que vem em Los Angeles. O que que acontece no meu entendimento até agora? Os dois estão em Commonwealth, nas ruas ali, tá tendo um evento, né, que eu descobri. Já já eu vou contar mais sobre isso no canal. Mas eles estão conversando, né. Algum diálogo com eles ali, os personagens passando de fundo. É basicamente uma cena de diálogo, nada muito assim. Eles só estão regravando a cena, pelo menos vai pra quinta, sexta vez eu acho agora. Enfim, vamos pegar tudo. Ele foi muito gente boa. Ele foi muito gente boa com todo mundo lá, o Darylzão, o normalzão de boa. Ele tá só observando o pessoal gravando ali, dando analisada. A Melissa também sorriu pela primeira vez, eu vejo ela sorrindo pra galera. Ele conversa com o segurante, ele é muito boa, gente, olha. Olha, acabei de vir aqui no fundo, nas escondidas, o ator do Daryl e da Carol aparentemente entraram nessa van. Pelo menos a atriz da Carol eu consegui confirmar, tá dentro dessa van, sim. Gente, seguinte, aquela gravação acabou. Bem ali atrás, olha, eles já estão movimentando as coisas, você pode ver. O Christopher tá ali, enfim. Aparentemente, no meu entendimento agora, vão gravar aqui em cima. Só que eu peguei um spoiler. Bem aqui, nesse lugar, quando eu tava passando aqui, agora dois minutos atrás, tinha duas pessoas da produção conversando e um perguntou pro outro, tá, mas a gente vai colocar isso aqui porque aqui é o apartamento do Daryl. Aí o cara falou, não, esse de cá, aqui onde eu tô apontando o dedo, é a parte do apartamento. O outro é de outra pessoa. Então sim, spoiler, aqui é o apartamento do Daryl. O Daryl tem um apartamento em Commonwealth, grande spoiler pra vocês. Eu tava falando bem baixinho, eu consegui captar o que eles falaram, então loucura. Vamos seguir. Meus queridos, o filho do Rick acabou de entrar aqui nessa porta, desceu de uma van aqui agora, o Christopher viu, tô aqui com o Christopher. Entrou aqui dentro e eu quero contar um negócio pra vocês. Tava eu e o Christopher ali, a gente viu o Norman passando na rua, com o cara da produção escoltando aí, esse povo da produção bem chato. O melhor de tudo é que o João fica tão ligado nas coisas, que ele esqueceu, ele nem viu o Norman passando. Aí na hora que ele passou, eu falei pro Christopher, ó, vou lá, vou lá. Fui lá, chamei ele, falei, Norman, Norman. Ele olhou, falou, deu atenção, falei, tira uma foto comigo. Aí o cara da produção falou, não. Aí ele falou, ó, ele falou, não, filho. Sacanagem, os caras da produção. Mas assim, dá pra ver que o Norman não é igual o Jeffrey, que é a vida louca que burra no sistema, que a produção não deixa, ele vai lá e tira, então... Mas a gente tem que inventar uns códigos, porque nome eles entendem, né? É, é, a gente fala nos nomes. Olha, gente, o Normanzão acabou de entrar nessa van aqui e saiu. O pessoal aqui perdeu a oportunidade de encontrar com ele. O pessoal passou, foi muito rápido. É, mas calma, nesse momento o Norman não foi embora. E foi o seguinte, realmente, da parte da vontade do ator, ele tiraria a foto comigo ali mesmo. É o cara da produção que foi extremamente enjoado e falou pra ele não tirar, tipo, não permitiu. Mas, de qualquer forma, depois disso, o ator voltou e eu consegui gravar um ponto muito legal. Dá uma olhada. Olha, gente, o vanzinho chegando. Tô achando que vai descer alguém dali. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, desceu do outro lado. É, gente, sim, vimos o Norman mais uma vez. Aparentemente, ele deu um oizinho, né? Ele percebeu que eu tava falando, não sei, hai, ele é meio tímido, né? Isso faz parte. Eu não acho que o ator que é babaca nem nada, não. Ele é simplesmente muito gente boa. Todo mundo fala bem dele, ele dá tchau pras pessoas. Se fosse outro ator, simplesmente ignorava, porque eu já vi alguns assim. É, mas não acabou por aí. Eu ainda vi o ator do Daryl novamente, mais uma vez. E ainda tive um outro grande encontro aí, um revelador com informação muito polêmica aí pra gente. Muito mais coisa que vai vir no próximo vídeo. Então, eu quero pedir demais que você clica nesse like aqui, que vai me ajudar muito na divulgação. E se inscreve no canal pra você não perder nada disso aqui, que tem muito mais coisa chegando. No mais, então, é isso aí. Um abraço. Fui! Fui!